Você não me liga A telefonista tirou meu nome da lista O seu sinal de fumaça dissolveu Se a tinta apagou no cartão que eu te dei Você fez uma serenata onde não sei E o vento levou, a mensagem se apagou A garrafa no oceano se quebrou Sua avó ficou doente, seu gato teve um piripaque O pneu da bicicleta estourou Na esquina uma emergência O entregador de flores Eu sei que você vem, meu bem Eu sei que você vem, sei que você vai ligar Até semana que vem Até semana que vem, meu bem Você tá cansado Vai ficar tranquilo em casa Tá meio resfriado, precisa dormir Tá pegado de trabalho Tá meio enrolado Tá meio resfriado, tá meio resfriado Saiu pra comprar meias Eu sei que você vem Sei que você vem, sei que você vai ligar Até semana que vem Até semana que vem, meu bem Até semana que vem Até semana que vem, meu bem Até semana que vem, meu bem Alô? Oi, meu Vem, meu bem 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 Obrigado.